Tudo certo, querido. Calma aí, eu vou ajeitar aqui o meu espacinho da live. Ah, que beleza, hein? Goométrico, né? É, vai celebrar esses 50 anos, hein? Caramba! Deixa eu ver se agora vai. Vai ser o estilo happy hour? Você trouxe alguma coisa pra tomar? Podia pegar, então você já tá aí. Não, já estamos todos aqui, inclusive. Tem até 50 pessoas aqui já assistindo. Não, essa pessoa você já pegou, você já pegou uma cerveja, meu. Vai, não foi o... Você não tem nenhum assistente? Camila! É, Marcelo, tava comentando aqui, enquanto você tava aí perdido, que... Sobrou o aniversário da esquema amanhã, né, cara? E hoje a gente, na verdade, a gente tá dando pontapé aí pra um ano inteiro de celebração de 50 anos, né? E hoje a gente tem que fazer essa live em última hora, né? Pra poder começar esse ano de celebração. Tava até... Não sei se você colocou, antes de te liberar pra falar aí. Eu não sei se você viu na... Coloquei um post no Instagram, né? Convido a galera pra participar da nossa conversa. E falando da questão da celebração, a esquema celebra muito, né? Eu já ouviu... Não sei se você já ouviu falar disso, de pessoas de fora, não conseguem entender. Enquanto a gente celebra, né? Eu também acho. É o tempo todo a gente celebra. Você sabe que eu tô tentando... Ô, tu, você sabe que eu tô tentando lembrar... Quando que a gente começou, quando você tava falando daquilo, eu pensei assim... Que nos primeiros meses que a gente... Que a gente já começou com essa cultura de celebrar desde o comecinho, né? Que eu lembro desde o começo de 2017, quando a gente ficava só no andar de cima, a gente já tinha essa cultura de comemorar e de celebrar junto, né? De criar esse ambiente de... Eu acho que na primeira semana já começou, né? Já começou a celebrar a primeira semana. E a coisa só se intensificou, eu acho, né? A frequência de celebrações foi só intensificando, né? Aí eu tava filosofando antes de começar lá. Eu falei, pô, o que a gente ia ser? Aí a conclusão que eu tirei é que a gente tem muito orgulho, né? Orgulho do que a gente faz parte, né? Então, orgulho da empresa, orgulho da galera, orgulho desse time fantástico. Eu acho que é bem isso. Quando a gente tem muito orgulho de alguma coisa, a gente não cansa de celebrar, né? Então, isso que a gente não tem. E eu acho que o clima lá sempre é de felicidade, entendeu? Virou uma coisa de amizade, de felicidade. Porque eu acho que todo mundo participou do projeto junto e começou com esse negócio de a gente bater papo, né? A ideia inicial, se eu me lembro, a gente falou, lembra? Era pra gente trocar ideia de dia a dia, do mercado, de cliente, do que tava acontecendo, né? E aí eu acho que o negócio foi crescendo e saiu disso. Acabou virando um negócio de amizade, de apoio quando alguém tava triste, de comemoração quando alguém fecha alguma coisa, de dia a dia de ideias. E começou a virar nossa casa, né? Eu acho isso muito legal, porque o trabalho comercial é meio... Ele é intenso, né? Então, você tem altos e baixos, meses felizes e tristes, você ter esse ambiente onde você tá sempre comemorando, é muito bacana. E realmente, a gente tá nesse clima faz... Faz aí esses três anos que a gente tá junto, a gente já nasceu com essa celebração, a gente tamo junto, desse clima de família que a gente pôs na prática, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, família, família, é um termo que a gente usa bastante. Lá foi um negócio realmente real, né? A gente de amizade, da galera se abraçar, e durante períodos difíceis ou bacanas, a gente tá sempre junto. E graças a Deus aí a gente tá sempre... Desde o começo a gente teve alguns momentos tristes e difíceis pra gente enfrentar, né? Que a gente sabe aí de algumas pessoas que a gente perdeu. E outros momentos felicíssimos, que a maioria do nosso tempo de comemoração, ouvindo música, batendo papo, trocando ideias sobre o mercado e sobre a vida. É, vamos até... Até quando colocaram uma ordem cronológica aqui, Marcelo, até vou aproveitar uma pergunta aqui, já tá velhente, fizeram uma pergunta aqui, por tal... Não consigo enxergar direito. Estranger, alguma coisa assim, não sei. Vocês herdaram ou foram funcionários que evoluíram, né? Deixa eu perguntar um pouco, você podia contar um pouco a história da sua entrada na esquema. Pra quem não sabe, Marcelo... É o grande... Eu coloquei em seu post também, né? Um cara que me trouxe pra esquema. Ele foi o idealizador da compra da esquema, mais de três anos atrás, né? E me trouxe pra participar disso aí. Mas a esquema tem 50 anos. Fala um pouco do que aconteceu na sua cabeça, o que causou essa decisão de iniciar nesse mercado, depois da gente também comprando. Fala um pouco aí, porque já tá me perguntando isso aqui já. Bom, pra quem não sabe, primeiro corrigindo o Túlio, na verdade a gente fez um negócio junto, tá? Porque o universo foi rapidinho ali. A gente assinou o cheque pra comprar, dois meses depois o Túlio já apareceu lá na minha porta e acho que em cinco dias a gente ficou sócio. Então a nova esquema é uma história minha e do Túlio, é muito junto. De todo mundo aqui da Elite, de todo mundo que tá aqui no chat, que participou desse comecinho junto com a Glória e toda a equipe. Mas pra contar um pouquinho foi o seguinte, a minha mãe, que é a nossa soça, né, Túlio? Trabalhou. Então a gente é um mesclado nessa história da pergunta. Então minha mãe foi corretora na esquema durante 26 anos. Então a esquema é parte da minha vida, minha adolescência é o número que a gente vê hoje, o 30, 61, 11, 33. Era o número que eu ligava pra quando eu chegava da escola, quando eu queria falar com a minha mãe. Era a dona Clarice que atendia, que hoje ainda trabalha com a gente. Então quando eu tinha lá meus 12 anos, uns 13 anos, 14 anos, ainda tava adolescente, eu ligava, a dona Clarice atendia, passava pra minha mãe. Minha mãe ficou muitos anos lá, tinha uma baita admiração com o seu Alberto, que era o fundador, que foi um mentor pra ela. Junto com o pai do Júlio, né? Exatamente. E aí a ideia toda, Túlio, veio, a gente começou em 2015, em 2016, né, final de 2016, a minha mãe me comentou num almoço que tinha existido a oportunidade de compra da marca, né? Era um momento difícil do mercado imobiliário, né, Túlio, você lembra bem, 2015, 2016, foi logo após o impeachment, e a gente tava nessa fase, pô, existia um baita carinho, eu achava a marca incrível. Eu tinha uma vivência com a marca, uma expectativa, essa ideia da marca vinculada ao alto padrão, porque desde, a esquema existe desde 70, mas muito forte nos anos 80, 90, 2000, forte no mercado de alto padrão, e a gente, principalmente nos bairros aqui que a gente fala de jardins, Jardim Guedala, Cidade de Jardim, Itaim, Alto de Pinheiros, Vila Nova, etc. E com uma história linda. E aí a gente teve a oportunidade, conversei com a Gisela, com a minha mãe, com o Sodré, com a Glória, com toda essa turma, com o grande Cássio, né, o nosso querido Cássio, que se foi. Saudoso. O saudoso Cássio, que ajudou muito nessa questão, ele é parte disso, tá, o Cássio tava com a gente horas e horas, mas aí ele foi um dos grandes incentivadores pra compra da marca, e falou bastante do potencial da marca, que pra gente, que por mais que eu tinha essa visão, eu acho que foi uma surpresa pra mim e pra você, né, Túlio, do impacto que a marca tinha, né, a gente tinha uma visão muito positiva, mas a gente foi aprendendo com, nesses últimos três anos, o quanto a força é e quanto histórico ela tem ao público. E aí a história começou assim, a gente juntou, começou como um presente de muitos, uma devolução de um presente de muitos que a minha mãe me deu, né, pra quem não conhece minha mãe, ela é uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa só coração, e ela fez tanta coisa pela gente e a ideia começou como fazer um projeto com ela, pra, obviamente, uma visão que o mercado era possível, mas também poder se inover e ela participasse com, deixasse. E a história foi crescendo, quando a gente foi começando a ver o potencial, dois meses depois, esse cara barbudo que vocês estão vendo aí na frente apareceu, e junto com o Breda, me apresentou ele, né, e a gente, e aí junto veio todo o pessoal e a gente acabou se unindo forças aí na mistura do pessoal que veio do início, né, que era o grupo da esquema antiga, já muita gente com 40 anos de casa, 30 anos de casa, 20 anos de casa, e juntou com o Túlio, que veio com uma turma nova também, e foi incrível, né, que eu acho que vale a pena você falar um pouco, Túlio, enquanto eu vou pegar o vinho, dessa primeira experiência da junção da equipe da esquema, né, que era uma equipe que era super tradicional e estava no mercado há 30, 20, 40 anos, né, o senhor Osvaldo aí com a gente, muito tempo, a Clarice, profissionais com mais de 40 anos de esquema, e a junção com esse pessoal todo novo, que, ó, meus irmãos também, Eli, Maritmo, Luiz, toda essa turma toda que veio, e essa junção foi legal, né, Túlio, porque quando chegou a gente estava com o pessoal de camisa, terno, etc., eu lembro muito do senhor Osvaldo, olhando como esse pessoal está chegando de tênis agora, e etc., foi muito legal. E eu lembro só, eu vou fazer um parênteses antes de você falar, Túlio, que a primeira reunião que eu fiz com a galera, com a Glória, com a minha mãe, com o Sodré, Aragão, Wagner, todo mundo que estava lá, o Júnior também depois, Eli, e a gente bateu um baita papo, eu lembro do Sodré falando, e a gente falou, gente, a gente vai fazer o negócio acontecer de novo, a esquema já passou por várias crises, né, pode ter sido desde Plano Color, crises do Brasil, inflação, etc., não é isso que agora, a da Dilma vai passar, a gente vai trazer de volta. E foi muito legal a primeira reunião, que estava todo mundo junto, apesar de ser, eu estava vindo com uma ideia de vir pesquisar, né, o que estava acontecendo bastante, o que estava acontecendo lá fora, dessa parte que a gente hoje está virando, né, para o nosso digital, então, nos primeiros meses, eu basicamente ficava conversando com o pessoal do mercado e ver o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, etc., e essa tendência. E aí foi essa junção que foi muito legal, enquanto eu pego o Vinha, você pode contar um pouquinho aí para o pessoal rapidinho, que eu vou pegar aqui, que a cabine é melhor. Estou falando aqui para você. É o xarope mesmo. Então, esse encontro, às vezes a gente fica pensando assim, como planejar algo que deu tanto tempo, né, e toda essa atmosfera, essa cultura da esquema, hoje, que é reconhecida, assim, tanto pelas pessoas que trabalham lá, pessoas que passaram por lá, ela foi forjada em um forma muito natural, a gente não planejou nada, no sentido de forjar o estilo da cultura da esquema, né. E foi, eu acho que o primeiro impacto, o primeiro grande desafio foi o que o Marcelo falou, né, que foi uma junção de pessoas muito distintas, né, e diferentes, né, de formação, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, e de idade, inclusive, né, então o primeiro desafio nosso foi fazer essa junção, né, e foi uma surpresa, e eu, quando eu entrei no esquema, né, esse foi o principal desafio que eu imaginei, assim, olha, como vai ser unir essa galera toda numa família só, e foi uma surpresa enorme em perceber, tanto foi rápido isso, né, Marcelo, de repente, pessoas muito diferentes meio que se organizaram ali de tal forma, se complementaram, e a coisa começou a crescer de tal maneira, assim, não só em termos de performance, mas de cultura, né, e foi lindo, foi uma história realmente linda, essa junção aí de almas, almas boas, né, na verdade, né, quando eu falo, é tudo lindo, né, a galera inteira, pessoas boas, né, aí a coisa funciona, boas, né, de tanto como pessoa, mas como competência também, né. Você lembra a nossa primeira confraternização, Tudio, com todo mundo? Que foi lá na minha casa, que a gente fez aquela confraternização, ficou com o violão e todo mundo junto, que foi a primeira vez que todo mundo se encaixou, ficou muito amigo, foi muito legal mesmo. E essa cultura ficou legal, porque foi a hora que eu, e as pessoas estavam abertas, né, os dois lados, isso foi muito legal, porque os dois lados estavam bastante abertos para conversar, e eu acho que é aí que veio também o começo desse tipo de comemoração, né, da gente poder, meu, comemorar um pouco aqui um tias, para a gente, nós 50 anos aí, três anos juntos, e eu acho que deu, e eu acho que foi bacana essa junção da gente pegar duas, dois públicos distintos, né, e a união deu certo, porque trouxe, de um lado, algumas características novas do pessoal que era calça branca, ou recém calça branca, e eu acho que cada um puxou um lado para o outro, então, abriu um pouco a cabeça do pessoal que já estava há mais tempo do mercado, e das novidades, abriu, puxou o pessoal que já estava para algumas regras, algumas coisas que funcionavam, algumas novidades, algumas coisas de bairro e conhecimento que trouxeram, foi muito bacana essa junção, né, lembrando que a gente, pode falar, não, lembrando que, eu queria lembrar, só que a gente lembrando aquele fato que a gente também tomou um susto, né, tudo, porque assim, quando a gente, a gente teve uma expectativa da marca positiva, e quando a gente foi puxando a marca, a gente quis passar uma ideia nova, que foi quando a gente mudou o logo, né, a gente deu um upgrade, né, no logo que a gente fala, que a gente deu uma mostrada que a gente veio para o mundo digital, que era a hora da esquema mostrar que ela também estava no digital, né. Eu queria te perguntar, o que eu te perguntar até, pode ser até que você esteja já respondendo parte do que eu vou te perguntar, mas qual que é o primeiro desafio que você visumbrou, que você percebeu, assim que você entrou na esquema, vamos dizer assim, qual foi o primeiro desafio? Então, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro que eu tinha que achar um túnel, aí, mas a gente, eu falei, não, a gente, eu falei, eu preciso ter alguém junto comigo na parte de gestão, porque a gente, eu falava assim, a gente tinha a ideia inicial da gente, a primeira visão que eu tinha é aquele negócio que a gente sempre brincava que era fazer um mix do que ia acontecer no futuro, né, que é um mercado tradicional, vai muito tempo, então, que a gente precisava, ter uma visão de futuro e ter alguém que também tivesse uma cabeça de gestor, parecida com a minha, com vontade de crescer e de vir indagressivo, então, era um mix a gente falar, putz, vou buscar alguém que tenha conhecimento do dia a dia, né, como lida com a estruturação de uma empresa, uma imobiliária, não só a gestão de pessoas, mas o contexto como um todo, né, de operação do dia a dia e a gente pudesse também balizar na parte do que a gente estivesse junto no pensamento do que ia acontecer para o futuro, né, que eu acho que foi nesses anos ali, acho que de 2014, 15, 16, foi naquela crise também com mudança que o mundo começou a tender um pouco mais para o digital, né, que a gente começou a ver clientes desse mundo principal de alto padrão, né, que eu acho que talvez o médio e baixo padrão já vinha para uma pegada já de portais e etc, mas a gente começou a ver compras de grandes vitais, né. E aí, acho que foi essa a primeira ideia e a gente tem uma ideia de a gente ter um up na marca, né, que isso foi lá do começo a gente foi bolando uma forma que a gente tivesse, como as grandes marcas fizeram aí, desde a, a gente pode pegar desde a Coca-Cola, Nike, Red Bull, outras, acho que você vai acompanhando com o tempo sem perder a essência, né. Você fala do logotipo e essas coisas, Ju? Exatamente, imagina, a logotipo, a gente usar as cores que são fortes na esquema, né, que era o verde e o preto e o branco, que são cores marcantes, mas a gente puxar para esse lado novo, que é o mundo de 2015, que ela é uma empresa extremamente tradicional em termos de valores e ética, mas que ela tem um... Processo de negócio também muito tradicional, né, muito aflado, né. São processos fortes de respeito, de confiança e etc, mas que a gente tivesse o lado digital também, de inovação, que era uma coisa que o mercado está puxando e cada vez mais agora, principalmente agora que a gente está passando por isso, eu acho que a gente já vem preparado para esse modelo agora de... A gente está preparado com a tecnologia, né, você sabe, a gente está aí desde... Faz um ano que a gente estuda desde realidade virtual até pela parte de mídias sociais e etc, que a gente vem estudando nos últimos tempos. Então, a ideia foi essa, foi a primeira visão da gente poder falar, putz, como a gente encaixa uma empresa, na época era praticamente 50 anos, né, que a gente comemora amanhã e traz essa marca para o mundo novo. Então, a gente bateu um papo grande lá com a agência na época, você estava junto, né, eu não lembro, porque essa história é uma história legal, né, porque a gente começou, a gente veio tentando mudar algumas ideias para o Toledo, na época da agência, grande Toledo, e ele foi fazendo algumas ideias e no final ele disse, na apresentação, ele chegou, gente, eu queria provocar vocês com uma ideia X, ele mostrou o logo, e aí foi praticamente esse logo que ficou, né, a gente aceitou a ideia dele, foi demais, foi demais, com a lupa, com a ideia da lupa, né, que é basicamente o nosso trabalho, que é o search, né, que a lupa é você ir no detalhe, você entender, você procurar para o seu cliente o que ele está achando, o que ele precisa, e a ideia foi brilhante, acho que a gente bateu de frente, né, a gente estava junto, foi a gente de bate-pronta, a gente adorou a ideia dele, o search, a lupa do digital, né, a lupinha, estou aqui até olhando a tela do Google, tem a lupinha, é a tela do digital, é a lupa do detalhe, é o que vai, é o que faz a diferença para a gente, né, que achar exatamente aquele detalhe do cliente, encaixar com ele e ver onde está, esses foram os primeiros dois desafios. Esse shift, como você considera que a gente está nesse shift aí do offline para o digital, para o online, acho que eu concordo com você, foi o primeiro, depois de colocar a gente lá para trabalhar, né, acho que o primeiro desafio, na verdade, você falou pessoas de forma geral, né, é fazer a galera acreditar no nosso projeto quem não estava nesse tema ainda, né, e a gente teve essa galera todo mundo, né, mesmo quem chegou esse ano, né, mas acho que o primeiro desafio é trazer pessoas boas, éticas, né, acho que o primeiro desafio foi muito rápido, né, realmente a galera apostou muito, né, e comprou aí, né, você sabe que eu acredito em sincronocinicidade, né, Tulio, você sabe desse meu lado, mas eu acho que ali foi um caso bem disso, tudo aconteceu na hora certa, essa parte eu ia deixar para você falar um pouco, né, eu estava falando, mas eu acho que a segunda parte que eu te falei foi achar alguém com a cabeça, e aí a gente foi encaixando todo mundo, né, que foi a primeira turma que veio, que foi vindo, força, foi percebendo, comprando projeto, que era um projeto novo, né, por mais que tinha uma marca, tinha esse conceito da gente já ir para o digital, uma vibe legal, um escritório legal, uma cabeça legal, e aí eu acho que você, vale um pouco você falar também que eu acho que essa parte foi você mais que enfrentou, tudo, mas você é entrevistado hoje, e essa ideia inteira veio, mas foi difícil, eu lembro a gente bater no papo, né, no começo, era um por um, a gente batia papo com cada pessoa que vinha para conversar com o projeto, explicar onde a gente estava indo, né, porque a empresa estava nascendo, comemoração da primeira venda com a Bárbara, né, nossa primeira venda foi com ela, e eu acho que foi, foi bem legal, essa parte toda que a gente fez de gestão, que era essa mudança de cultura, e da gente também nos conhecendo, né, porque a gente foi se conhecendo rápido, apesar de eu e você ter toda a turma junto, e foi realmente incrível como foi batendo o pessoal, a gente, né, com todo mundo, ficamos grandes, e todo mundo que está aqui junto, né, Aninha, Olavo, todo mundo que está passando aqui, meu grande, foi muito rápido, as amizades foram criadas, né, e história muito legal para a gente lembrar também, e acho que vale a pena falar, Tuluca, aí eu também gostaria de, aí eu vou perguntar para você, mesmo sendo entrevistado, como que é, porque você está muito mais tempo, eu, para quem não está aqui que não é do grupo, eu venho do mercado imobiliário, da parte comercial, comercial, então, o meu histórico é junto com, na Inova, junto com o Paulinho Torre, aí meu irmão, não sei se ele está aqui, e, mas era uma parte comercial, que é a parte de gestão de imóveis, de patrimonial comercial, industrial, a gente também tem a parte de realty, mas muito focado no comercial, e aí foi uma novidade, porque o mercado residencial era outro planeta, né, e aí eu comecei a perceber a diferença disso no posicionamento de marca para esse mercado residencial, como é importante isso, e a diferença que faz, agora que eu estou dentro, de realmente você ter uma estrutura e prezar por um nome quando você carrega 50 anos de história, a expectativa do cliente é diferente, do proprietário, seja o proprietário, seja o comprador, seja os advogados das partes, então, a equipe toda, ela tem um peso todo, e para a gente foi uma surpresa, né, Tuluca, porque aí eu acho que vale a pena você falar que a gente começou, a gente tinha uma ideia positiva, e aí a gente foi começando a descobrir histórias de clientes, etc, com muitas histórias da marca, né, dos anos 80, 90, 2000, então, são 40, 50 anos de história com as pessoas que são nossos clientes ainda, né, e que carregam esse carinho pela marca, ou histórias, né, como a Graça fala, boas histórias sobre a marca. É, a marca, a marca, a gente, eu particularmente, você também, a gente já conversou sobre isso, a gente, a gente só entendeu o poder dela, quando a gente começou a trabalhar dentro dela, né, dentro da empresa, né, até então, a gente, obviamente, conhecia a esquema, você mais que eu ainda, que sua mãe agia, a nossa, você tá vindo, lá vai pedrado, já ainda trabalhando, mas eu, particularmente, apesar de ter trabalhado todo o mercado imobiliário desde 2000 e, 2004, né, e conheci, durante um bom tempo, a esquema foi minha concorrente, né, então, assim, eu só fui entender o que é o poder do marca quando a gente, quando eu comecei a trabalhar lá, né, então, principalmente, especialmente nesse nicho que a gente trabalha, que é o padrão, ali na região dos jardins e tudo mais, aí, redondeu, então, realmente, essa foi a primeira surpresa, isso facilitou o nosso trabalho, com surpresa, né, eu acho que o, o nosso trabalho de reconstrução, né, de torná-la grande de novo, com certeza foi facilitado pela marca, né, pelo histórico daquelas pessoas que trabalharam antes da gente, né, que boa parte está com a gente ainda, né, então, assim, esse histórico facilitou demais. E eu acho que o desafio aí que você estava comentando, eu tenho que ver de você, assim, é essa questão do tipo digital, né, naquele primeiro momento, quando a gente assumiu, a empresa não era absolutamente nada digital, né, o site, que toda empresa tinha, né, e eu acho que o grande trabalho, da equipe, até você inicialmente, batendo muito na nossa teta, depois a vinda da, da nossa diretora de marketing, a Grazi, foi transformar a, a esquema numa empresa mais digital, né, e, e, tanto ser pra frente, né, você considera, como que você considera que a gente está nesse, nesse mundo digital? A gente ainda está aí, tem muito trabalho, a gente está à frente da concorrência, pensando na concorrência agora, pensando no nosso início. do mundo, é, tudo é, então, eu acho o seguinte, é, primeiro aqui, grande abraço, Sodré, você está aqui, olha como o nosso impacto digital, Sodré, é, grande amigo, participou desde o começo, aqui falando, grande caso, Sodré, estava aqui falando no começo, aqui do caso, que foi grande parte dessa história, bom, a gente está vendo aqui até pelo Sodré, que foi, que até tinha esse lado, né, de travar um pouquinho, no começo do digital, e foi mudando. Eu acho o seguinte, Túlio, eu acho que a gente está, é, super preparado para esse, para esse momento dessa mudança, eu acho que, já era algo que a gente vinha, né, bastante focado nisso, a gente herdou algumas coisinhas, né, como a marca da esquema era, era forte na época, a gente herdou aí alguns seguidores, acho que era 20 mil seguidores no Face, né, o Instagram dela ainda estava começando, e com a vinda da Grazi, que foi demais ainda, no ano seguinte, em 2018, a gente aprimorou ainda mais, mas eu vejo assim, a gente já veio com essa ideia, um pouco diferente do que, tentando evoluir, né, é um mercado novo, a gente está se adaptando, é uma compra única, diferente do mercado de consumo, onde o digital, ele já sai presente no dia a dia, né, que é, você sabe também, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho também no mercado de restaurante, então a parte digital de delivery, etc, a parte de consumo, e-commerce, é uma coisa muito do dia a dia, já pronta para o mercado de consumo, como a nossa compra, normalmente, é uma das, uma compra, ou três compras que o cliente vai fazer na vida, porque o imóvel é um valor alto, é normalmente uma compra grande do nosso cliente, é o mercado, a gente veio se evoluindo junto com o digital, né, então eu lembro bastante, não sei se você vai lembrar disso, das épocas, além dos portais, né, que eu acho que o primeiro passo que as imobiliárias entraram para esse mercado foi os portais, né, o Real, o Zap, e etc, foi a hora que a gente começou a se posicionar como empresa mesmo no digital, foram as mídias sociais, de Face, realmente investindo em Facebook, investindo em Google, investindo em Instagram, investindo em YouTube, agora LinkedIn, eu acho que a gente veio estudando isso, e essa parte, realmente a gente tem que ver a percepção do público, principalmente antes desse momento que a gente está todo mundo junto, e eu acho que a gente fez bastante, a gente testou, desde 3D, a gente, eu ainda acredito que eu te falei, que o mundo, a gente ainda vai entender para ter o óculos, né, para quem não conhece o óculos do Facebook, a parte de realidade virtual, já está sendo usada lá fora, então a gente já tem, a gente já testou bastante disso na esquema, desde o começo de 2019, a gente vem fazendo testes, para aprimorar essa parte, que é onde você consegue ver em realidade virtual, visitar o imóvel mesmo, e você tem a sensação de estar dentro do imóvel, ou estar nas ruas, o Google Maps já está preparado para isso, é uma realidade que vai acontecer em pouco tempo, lá nos Estados Unidos está explodindo, essa parte agora com a pandemia, está explodindo a parte de realidade virtual, e aí é um facilitador de visita, então eu acho que a gente está super preparado, eu vejo assim, obviamente é um mercado novo, eu acho que o que a gente agora, eu acho que o que está acontecendo agora também são as pessoas juntas com a gente, e queria agradecer toda a equipe, eu sei que está todo mundo se dedicando a estar cada vez mais no digital, e em frente a esse momento, é da gente estar como um grupo todo, a Grazi e a equipe dela, ela já vem com essa cabeça do digital, então a gente tem uma equipe de marketing aí, de 10 pessoas, que marketing e operações, que já tem um vínculo digital, mesmo nos nossos plantões, você chega e já tem código de barra, você não precisa nem deixar o telefone escrito, a gente já pensando nisso, a visita já vai, já alinca direto com o corretor, a parte aí que a gente vai começar a conversar também, de visita em tours virtuais, eu acho que a gente está preparado para isso, a gente está pronto para esse empurrão, que foi dado agora, que ele já vinha sendo empurrado, que a gente teve agora, o que o Covid fez, na verdade, é empurrar a gente direto para esse mundo, e que a gente vai ter que ter a adaptação desses sistemas, e dos profissionais junto com isso, e também acho super legal o que a gente está fazendo, tudo aqui, os treinamentos nossos já vêm de, desde o ano passado, e esse ano os treinamentos para a mídia, para a rede social, acompanhamento do que está acontecendo fora do Brasil, eu estou empolgado em termos de preparação nossa, eu acho que a gente está preparado, a gente não pode parar, o mundo digital, ele é um mundo diferente, e é o que a gente está vivendo hoje, que a gente já conversou, bateu um pato sobre isso, antigamente, nos anos 90, 2000, etc., a gente planejava alguma coisa, estruturava um planejamento, e ele durava por 3, 4, 5 anos, você podia fazer planejamento estratégico de 2, 3, 4, 5, 10 anos, e hoje não, eu acho que o nosso planejamento estratégico, seja do comercial, ou de marketing, ou como contexto, estratégia da empresa, ele tem que ser revisto mensalmente, ou a cada 6 meses, ou anualmente, para a gente se planejar o que vai acontecer com tendências do mundo, eu acho que na atual conjuntura, semanalmente, exatamente, na atual conjuntura, estou reclamando que o meu som estava ruim, não sei se está travando ainda, porque você tem que mudar aqui para o meu, está me ouvindo bem? É porque você usa Samsung, você ainda não está, não está avançado. Eu acho que agora a gente está passando pelo maior desafio, acho que esses 3 anos que a gente teve de novo tema, 3 anos e, sei lá, quase 3 anos e meio, não chega a 3 anos e meio ainda, mas é engraçado que a gente estava conversando sobre isso um tempo atrás, e foram muitos sucessos, foram muitas coisas boas, que tudo dando certo, o encontro de almas, o encontro, as estratégias dando certo, as nossas expectativas sendo alcançadas em termos financeiros, e de felicidade também, eu acho que agora, esse momento é o momento realmente, parece que a gente está precisando para parar, pensar como vai ter daqui para frente, acho que todo mundo está passando por isso, e também esse é o nosso principal desafio hoje, entender o que está acontecendo e até projetar o nosso futuro, todas as empresas precisam fazer isso agora, para ver o que vai acontecer com o mercado, ainda bem que a gente se preparou, não é Marcelo? Ainda bem que a gente se preparou, tanto na parte operacional, na parte digital, que a gente está conseguindo trabalhar, com algumas restrições que são óbvias por enquanto, que são do isolamento, mas a gente se preparou durante esses três anos, parece que estava escrito, a gente se preparou para quando chegar esse momento, a gente conseguir continuar vendendo, inclusive, hoje, nosso último ano, do ano que começou, parabéns, parabéns Marítimo, parabéns Rafa, Túlio, por essa venda incrível aqui no meio da crise, parabéns para a turma, o pessoal está reclamando aqui do meu sonho, vou colocar no meu wi-fi, que o meu wi-fi vai ser melhor, o... Eu preciso fazer alguma coisa, ou ficou aqui? Não, eu estou colocando, não, eu estou... E aí, apareceu? Está me ouvindo agora? Agora voltou. Vamos ver se o wi-fi... a gente querendo aqui falar de tecnologia, que a gente está para frente, você me dá uma dessa, meu. Estava no meu 4G, que o meu wi-fi não está legal, cara, agora vamos ver, fica melhor, estava no 4G. O que que você... Vamos ver, até que a gente não estava para a galera aí, que não participa do dia a dia, o que você considera as maiores conquistas nesses três últimos anos, cara? Puta, tudo é a primeira, assim, eu acho assim, mais importante, honestamente, sem ser clichê, meu, foi, e para mim, pessoalmente, foi a... Essa família mesmo que a gente criou, essa turma, que hoje, para mim, consideram irmãos, irmãs e amigos mesmo, e... Então, assim, para mim, quando eu penso, assim, na esquema, por mais que... Putz, a gente vai falar, obviamente, na parte de realização profissional, eu vejo muito essa realização da gente ter criado um ambiente onde as pessoas estão juntas, ficam com vontade, eu realmente tenho muita vontade de ir para lá, você sabe, eu passei um tempo fora, agora morando fora, e eu tinha muita saudade de ir lá, para mim, foi uma novidade, eu sempre gostei muito de empreender, de trabalhar, mas eu nunca, eu não tinha tido uma empresa com essa característica de ser um lugar tão legal de ir, de ter lugar aberto, as discussões se resolvem, os planejamentos, por mais que a gente tenha ideias, às vezes, a maioria foram muito juntas, e quando tem uma divergência, elas são resolvidas de forma leve, e as brigas, a gente consegue se acertar, então, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, o principal é isso, da gente ter um lugar onde as pessoas conseguem, né, se suceder, eu sempre tive esse modelo, né, que eu te falei desde o começo, que para mim, assim, a minha visão da imobiliária para quem vende de fora, era um modelo de plataforma, né, todo mundo é sócio lá, porque, tanto os profissionais do back-office, eles dependem da operação, para poder, para a gente sustentar a operação como um todo, e os profissionais comerciais, né, que a grande maioria da empresa, eles dependem da sociedade, então, é um mix de investimento conjunto, né, de tempo e trabalho por parte dos profissionais, e também investindo, também, com custo de, seja de locomoção, de trabalho, de tecnologia, agora mais em mídia, e a gente é dentro das duas partes, acho que é uma junção, de uma plataforma, onde todo mundo é sócio, e para mim, isso foi muito legal, é, o Bredo, o Bredo foi um pouco mais objetivo, ele falou que, o que que é, a maior conquista até hoje, foi a geladeira nova, que a gente comprou lá, no Cervo, a gente não comprou, a gente não comprou, Bredo, ela é consignada, ela é consignada, a Izeval, a gente não consiga, o Cervo é tão grande, que deram em consideração, uma geladeira profissional, assim, acho que ano passado, foi 3 mil, 3 mil, não é, Maturio, 3 mil latas, 3 mil garrafas de cerveja, e eu acho que foi isso, então, o primeiro ponto foi esse, muito bacana, eu acho que também, dentro dessa família, encaixou, né, cada um, com a sua parte, a minha mãe, trazendo toda aquela parte, do RH, eu acho que teve corretores, que puxaram cada um, para buscar mais, teve outros, que ajudaram trabalhando, e captando, teve gente que veio, com experiências distintas, então, isso foi muito legal, o segundo ponto, obviamente, foi muito legal, a gente posicionar, de novo a marca, né, como ela merece, então, hoje eu vejo, esse reconhecimento, né, por parte, tanto do Mercar, como amigos, como a gente, posicionando a gente mesmo, como referência, a liderança, nesse mercado, de altíssimo padrão, né, que, foi demais, então, nisso, e a terceira parte, que foi aí, junto com o trabalho da Grazi, de todo mundo, desse trabalho, da gente, que está posicionado hoje, além de referência, né, física, da gente estar posicionado, em turmas de vendas, de placas, de profissionais incríveis, nessa parte digital, e de futuro, né, eu vejo hoje, a gente como referência, também, de inovação, de teste, seja de inovação, em termos de, de como lidar, com os profissionais, que é uma coisa que, o Lapa, que está até aqui, falou bastante comigo disso, o Lapoyan, de como ele vê, a gente, como o mercado, o, é, tratando, e lidando com o corretor, como, realmente, como sócio, entendeu, e eu acho que isso é, para mim, eu sinto bem legal, isso como a gente, com um avanço no mercado, de, realmente, para a gente tratar o, o broker como cliente, e como nosso sócio, e, obviamente, os dois, com a mesma forma, com respeito das duas lágrimas, então, é muito legal isso, ter o respeito dos brokers, com a empresa, a empresa com eles, então, como todo mundo, com uma sociedade, e essa parte digital, da gente estar testando, e avançando, e estudando diariamente, o que pode ser de novidade, o que a gente pode fazer, para aprender, e agora, principalmente, que a gente está entrando, nesse mundo novo, aí, do digital, a gente está sim, e, o que que, para quem não me conhece aqui, a gente gosta tanto, de celebrar a vida, não só, por isso que a nossa celebração, de 50 anos, vai durar o ano inteiro, com vários eventos, que vão ser comunicados, a partir de amanhã, mas, a gente gosta tanto, de celebrar isso, porque a gente tem todo espaço, dentro do escritório, para a gente fazer isso, todo dia, a gente ter o nosso beco, da esquema, que a gente chamou, não é Marcelo, que é onde a gente celebra, temos um bar, a ideia foi o seguinte, para celebrar o final do dia, o dia, a ideia foi o seguinte, Tulião, depois dá para até ver lá, acho que, Grazi, você que está vendo aqui, a gente podia fazer um especial, sobre o beco da esquema, o beco da esquema, nasceu, de uma ideia, que a gente conversou, que era uma ideia, da gente poder, trocar ideia, conversar, e como o nosso mercado, ele não é um dia a dia, com agenda programada, a gente tem, a gente quis criar um ambiente, que a gente pudesse, no fim do dia, depois das seis, mesmo eu e Tulio, não estando lá, que as pessoas pudessem, ter um lugar, para poder celebrar, ou bater papo, ou se sentir em casa, como a gente queria mesmo, que o escritório fosse, parte da casa das pessoas, e aí a gente criou um ambiente, onde tem todos os dias, tem vinho, cerveja e petiscos, para as pessoas, que quiserem ir, bater papo, pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, pode ser a noite inteira, até DJ tem, até DJ, tem televisão, para quando tem jogo, quando passa a Champions, está lá o pessoal, Copa do Mundo, várias celebrações, festas juninas, celebrações, a gente tem lá, ficou bem legal, a gente tem um bar mesmo, a gente montou, a glória que o metrô, a gente se lembra, quando a gente fecha negócio, que a gente celebra, quando a gente não consegue, o charco abre, tudo é motivo para celebrar, e essa ideia começou, com um negócio de celebração, e de bater papo, e de juntar, a ideia inicial disso, era juntar todo mundo, que todo mundo se conhecesse, porque tem as pessoas mais tímidas, que às vezes só querem, bater papo 5, 10 minutos, que não tem problema, às vezes a pessoa tem um compromisso, que ela não pode, então que fosse um dia a dia, que a pessoa pudesse bater papo, e ir se conhecendo, e a gente foi indo, todos os dias a gente montou, agora a gente vai, se tudo der certo, pós o negócio, a gente tinha começado, o nosso projeto de reforma, né, Túlio, vai ter o, vamos ver se dá tudo certo, para a gente ter o beco pós-Covid, aí, de novo, e... Porque a gente faz parte da cultura da esquema, a gente tem que reformar, não deixa a gente se livrar dessa parte da cultura, né? E o legal da gente fala, né, Túlio, que ele veio dessa cultura do Happy Hour, de juntar, mas a gente pensar quantos negócios, e quantas coisas saíram de lá, quantas ideias boas saíram de bate-papos, que ficaram lá das 7 da noite, até as 11, e que foram ideias de marketing, foram negócios que saíram, foram indicações de projeto, foram indicações para clientes, né, um trocando ideia com o outro, então, e mantendo a empresa unida, né, quando alguém estava triste, ou aconteceu alguma coisa, a gente estava lá, então... A gente recebe, inclusive, pessoas que não trabalham lá, né? Exatamente. A gente tem que criar para ser concorrentes, né? Mas, nesse mercado nosso, concorrente é parceiro, né? Exatamente. Então, a gente recebe isso aí, né? É, eu acho que o esquema, né, no fundo, pra mim, assim, eu acho que eu até dei um depoimento nesses dias ali, o primeiro lugar pra mim que reunia... Cara, que eu reunia algumas características, assim, que eu nunca tinha vivenciado, é o lugar onde eu trabalho, onde eu me divirto, e onde eu aprendo, numa coisa só. Antes da esquema, eram meus... Tinha os estilos da minha vida, né? É assim, agora é a hora do trabalho, então tem aquele estilo do trabalho, a hora pra curtir a família, o estilo da família, o estilo dos amigos, o estilo do aprendizado, e o esquema já foi tudo isso. Então, a gente trabalha, trabalha muito, a galera trabalha demais, parece... Quando eu falo... Quando alguém de fora vem que a gente só celebra, a gente fala que é meu trabalho. Trabalham muito, né? Muito, gente. A gente celebra muito, a gente aproveita muito lá dentro, né? Então, quando a gente construiu o preço, a gente forçar... É importante... Desculpa, Daniel, é importante ressaltar que é o seguinte, né? Além da galera ralar muito e tal, é importante falar que na parte... Que é isso que é importante, que na nossa parte mesmo da... Do beco, o que eu sinto é o seguinte, é um momento junto, só que ele tá de trabalho, né? Porque normalmente os assuntos vão girar em torno do nosso dia a dia, de trabalho, do que aconteceu, de uma cena engraçada, ou do projeto novo. Então, eu achei que foi muito legal. Essa ideia foi bem bacana de a gente fazer. Eu tô adorando aqui o Breda falando que eu tô lá com o wi-fi do vizinho. O wi-fi do vizinho. Continua travando, Tio? Não, tá indo. Dá pra ouvir, Tio. Eles estão deschendo o saco. Dá pra ouvir, sim. Mas eu concordo com eles. Então, a gente... Eu acho que isso foi uma ideia legal. Então, a ideia de ter um escritório que realmente torne a mesma coisa, né? Porque é um trabalho intenso isso. Da gente... O trabalho comercial. Então, eu acho que foi muito legal. Essa é uma parte importante do nosso dia a dia lá, Tio Leandro. Não, e foi uma... Engraçado. Não foi uma coisa artificial. Né? Assim, isso tudo não foi criado de uma forma artificial. Não foi o que a gente tentou um dia, né? Vamos planejar tudo isso. Exatamente. Só vai acontecer. A gente fala, pô, planejamento é super importante. É, eu sou o cara que adoro planejar. Mas tem coisas que acontecem em função dessa junção, né? De espíritos, de almas. Então, a coisa foi acontecendo e de repente virou tudo aquilo. Então, ou seja... Às vezes a gente vê empresas falando, pô, a gente coloca um ambiente pra fazer uma... Um ambiente pra dar aquela desopilada, né? Mas a galera não usa muito. Porque a empresa não é assim, né? A nossa, assim, ela tem da alma aí. Então, isso que faz com que a galera... Eu acredito, Bruno. Você planta a semente da ideia. Então, o que a gente falou. A gente plantou uma ideia de bater papo pra ter uma diversão no happy hour. E aí, a ideia toda foi crescendo com termos do escritório. E tantas memórias maravilhosas que aconteceram e que acontecem, né? Que vão acontecer ainda muito lá. Que a gente tem esse momento de integração do pessoal. Fora toda a parte do escritório, que foi outra coisa bem legal e marcante pra gente, né? Que a gente começou com um andar do escritório e ficamos com os dois, né? Na nossa casa lá. Que, pô, foi um outro passo, uma conquista grande, né? Quando a gente virou um escritório mesmo de quase 500 metros quadrados. Com toda a estrutura e etc. Foi um momento bacana esse pra gente. Que a gente consolidou já com uma empresa formada, com todo o nosso back-office. Quando a Graveio, né? Que a Grazie, ela ensaiou o primeiro vinho. O Marcel, nosso irmão, também, veio trabalhar com a gente. E a Grazie deu aquela ensaiada e depois ela veio direto com trabalhar e virou nossa irmã também. E virou parte da família junto com toda a turma que tá vindo. Que veio depois, né? Nosso jurídico, né? Nosso advogado. O Rafa não fala muito, porque o Rafa... Bom, o Rafa tem que falar dele. Porque o Rafa é o seguinte. O Rafa, na verdade, ele veio antes que todo mundo. Inclusive a turma. Inclusive a minha mãe, o Rafa veio antes. Porque o Rafa foi o seguinte. O Rafa participou comigo do processo inteiro da compra. Que nessa parte, nem a minha mãe, nem ninguém. Elas participavam de fora, né? O Rafa tava comigo no dia a dia. Então, pra quem não sabe, aqui é a história. O Rafa ficou junto, né? Ele foi o advogado junto com o Lapola, né? Eles estavam os dois assessorando a compra da empresa. E a gente acabou já ficando amigos, né? E aí ele começou a assessorar a gente, né, Túlio, nos primeiros negócios. E aí teve uma empatia gigante. Eu lembro que o Túlio chegou pra mim e falou, Marcelo, a gente tem que dar um jeito. Porque, meu, puto, o Rafa é a cara da esquema. E na época ele era associado do escritório que é de um grande amigo meu. E era uma situação complexa, né? Pra gente, pra gente conseguir falar. Porque, puto, e o Rafa tava super afim de vir. Eu falava, meu, como que eu vou falar que a gente contatou o escritório e agora o Rafa quer vir pra cá? E acabou que deu tudo certo, né? O Lapola e o Tiago, todo mundo aceitou numa boa. E o Rafa começou com a gente lá de trás. Então, o Rafa, na verdade, é o primeiro cara dessa nova esquema. Um brinde a você, Rafinha. Parabéns pelo fechamento hoje. Então, depois, assim, a última coisa pra gente passar esse papo é fazer uma projeção que o pessoal tá até pedindo aqui. Curou o olho, ó, o Bredo. Era a gente falar um pouco do que a gente vê de futuro, né? Mas antes, eu acho que queria dar uma dica pro profissional aí, entregando o ouro pra bandido, cara. Você tá numa empresa, quando você vive numa empresa como essa, né? Com esse clima de descontração, com essa liberdade que todos temos, né? Pra poder trabalhar. Com o trabalhado se divertindo, dando risada. Acontece uma coisa que é muito interessante, que é a criatividade brota, né, Marcão? Então, assim, é uma empresa muito criativa por causa disso, né? Então, empresas muito engessadas, né? Você acaba podando a criatividade. Então, hoje, eu considero a esquema uma das empresas mais criativas que a gente tem no mercado hoje aqui em São Paulo. Mas não quer dizer que a gente vai continuar sendo criativo, né? Porque a atividade é... Então, pode ser que amanhã a gente não seja mais. Mas eu acho que esse ambiente que a gente tem, né? Como assim, Dúlio? A gente vai continuar sendo criativo, meu. A gente vai continuar sendo criativo. Eu tô falando. Acho que esse formato nosso, esse jeito, essa cultura, propicia essa criatividade que a gente tem, né? A ideia... Exatamente. Eu acho que é um balanço, Dúlio. É um balanço de... Da gente conseguir misturar a criatividade e essa abertura, né? Agora falando... O papo que é legal de a gente falar disso, mas eu acho que é importante que a gente sempre prezou, né? Principalmente quando tá... Eu e você batendo... Conversando. A Grazi, todo mundo. Rafa e os gerentes aí. Todo mundo. Thelminha, Salvo, Vini, Furno. Seja também bem-vindo. Gi, todo mundo junto. E, Tulião, a gente sempre teve esse negócio de balancear, né? A parte profissional séria e a parte da liberdade pra gente poder ser criativo, mas fazer acontecer, né? Porque tem legal a gente fazer e tal. Eu acho importante, assim, a parte da criatividade, de a gente abrir ideias novas, etc., a gente só põe em prática, né? E ver acontecer o resultado. Não adianta a gente só falar. Isso é um lema pra mim muito forte desde o começo da minha carreira que é tipo... Faz acontecer. Porque se você não começa, mesmo que você vai errando o caminho, você tem que dar o primeiro passo. E, às vezes, você vê que o primeiro passo não deu certo e você vai pra outro caminho. Às vezes, você desiste, mas você precisa fazer acontecer. Então, a gente só põe em prática, né? Se a gente vai testar o Facebook e o Google não funcionou, se o LinkedIn... Desculpa, se a gente testou o LinkedIn e não foi bem, vamos testar de novo, vamos pro outro lado, vamos caminhar e abrindo. Mas a gente tem que pôr em prática. A gente tem que testar o que a gente acha que vai dar certo e fazer funcionar com regras e planejamento e estrutura pra cadeia virar, né? Pra gente, no final, colher também os resultados, que é legal. A gente fala desse trabalho todo, mas o importante também que eu comemoro você também, né, tudo junto, é quando todo mundo aqui ganha, né? Porque isso é muito legal da gente comemorar o sucesso de todo mundo da empresa. E aí, eu acho que, meu, a gente... Falando em termos de criatividade, eu acho que a gente vai continuar com isso, viu, Túlio? Porque eu não vejo nada que me impeça. A gente tá cada dia analisando, né? E a cultura da empresa é essa, a cultura da empresa é essa, né? É, e eu acho que esse momento que a gente tá todo mundo em casa vai puxar mais, Túlio, que eu acho que... Eu começo a ver uma participação da galera de frente, né? Do campo de batalha aí, todos os brokers, começando a estudar e vendo o que realmente tem de novidade no mercado, o que a gente pode fazer pra encantar o cliente, seja um modelo novo de placa, que a gente vai pôr uma placa diferente agora, que a gente me ligou, que a gente faça, meu, campanha. Eu acredito muito, muito, se a gente for entrar no papo aí do futuro, do próprio broker também puxando junto com a empresa, como lá fora, um trabalho conjunto onde o broker e a empresa crescem juntos, né? Eles desaparecem nesse mundo juntos. E... Putz, eu vejo muito esse futuro da gente com criatividade. Mas se a gente quiser entrar no bate-papo aqui do futuro, a gente fala daqui a pouco. Não, vamos. A gente tem, Marcelo, acho que uns oito minutinhos aí pra gente finalizar a conversa. O ECO é mesmo? Deixa eu fechar aqui. O Pedro falou que o ECO é mesmo. Então, vamos começar a projetar um pouco o futuro agora, né? E o que a gente... Eu queria discutir um pouco o que a gente... No curto prazo, esse futuro no curto prazo, a época do coronavírus. O que a gente imagina? O pós-coronavírus. O que a gente imagina que vai acontecer em 2020, 2021? Ah, Túlio, é... Assim, obviamente, se eu falar qualquer coisa, eu também tô, que nem qualquer um, tô especulando, né? Mas algumas coisas são práticas nossas que eu acho que, assim, isso independente... O coronavírus só tá empurrando... Falando de uma parte só do que o coronavírus tá empurrando pro nosso mercado, né? E... Então, assim, a parte digital... Você lembra quando a gente voltou daquele... Eu tinha voltado daquele seminário lá nos Estados Unidos, que era já do mercado de alto padrão, que era uma coisa que já acontecia, que isso vai acontecer agora já marcante, tá? Que é a parte do corretor junto com a imobiliária estarem presentes no mundo digital. E aí a gente diz como a presença sua em mídia social dos brokers de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, tendo no dia a dia, não só na parte pessoal, né? Quem quer ter os dois, as pessoas também terem uma conta pessoal e uma conta profissional expondo o trabalho das pessoas, expondo o seu próprio trabalho. Então, se você entende de arquitetura, você tá lá, se você entende do bairro, você comentando sobre o bairro, se você entende de oportunidades, você mostrando oportunidades, você mostrando um pouco do dia a dia quem é você. Isso é parte. Eu acho que o mundo tá conectado, então, o cliente que tá querendo ser atendido por um corretor e quer saber quem é esse corretor além da empresa. Então, ele tem a referência da empresa, então, ele já considera que o corretor é alguém qualificado, só que além disso, ele quer ter característica pra ver se ele bate com ele. Então, saber o que ele conhece e quem é ele, quem que é essa pessoa ou o broker que ele entende de alguma coisa. Então, eu acho que isso é um dos passos que vai acontecer. Eu acho que essa interação do dia a dia, seja via WhatsApp, Zoom e outras ferramentas que a gente vai ter vai acontecer no dia a dia. Às vezes, o próprio cliente pedir pro corretor visitar um apartamento via vídeo e ele ver se ele tem interesse de visitar ou não. isso é uma coisa que a gente vai viver. Essa percepção de moradia, eu acho que depois do corona vai ter muita gente pensando diferente. Isso eu tô falando do pessoal um pouco mais velho, eu acho que o pessoal mais jovem, obviamente, tá com uma cabeça diferente. É a turma dos 20, começo dos 30, é mais a minha turma que atua, Túlio. Ainda tem essa pegada de vai estar, obviamente, voltando às grandes metrópoles e vão estar com esse mundo da tecnologia, etc. essa molecada vai estar junto, mas eu acho que o pessoal acima dos 40, 50, 50, 60 anos vai ter uma percepção diferente de moradia, seja se vai pra um apartamento de chica ou de parceria. Você sabe que nessas lives que a gente tá fazendo, Marcelo, a gente conversou com futuristas, com arquitetos, é um dos pontos que o pessoal vem colocando, a valorização da sua moradia, a maior valorização. A gente tem clientes que estavam procurando, por exemplo, apartamentos que migraram no meio dessa pandemia pra casa, em função dessa questão. Exato, eu tive uma cliente que eu passei também, que ela quer continuar em apartamento, mas ela percebeu no meio da pandemia que o apartamento dela não batia sol do jeito que ela queria, então ela quis mudar de apartamento pra outro apartamento com varanda que batia sol, porque como ela trabalhava todos os dias muito, a saudosa Lully, ela, meu, ela entrou já com a cabeça de tipo, eu preciso agora ter um apartamento com sol. Então acho que essa valorização da moradia, um brinde aqui ao Setubo, Bruninho, Rafael Ávila, grandes amigos nossos, grandes amigos nossos. A gente tá no happy hour da esquema aqui, pessoal, então pra quem tá chegando agora, aqui a gente tá no happy hour do Beco, a gente tá fazendo um bate-papo. Então eu vejo isso, eu vejo que a gente, pra turma toda, que a gente vai ver esse mercado com a pessoa prezando, prezando às vezes pra segunda moradia também, então, esse lado também que a gente trabalhou bastante, né, tudo aqui também é outra coisa que a gente, graças a Deus, a gente entrou forte em 2019, no Boa Vista, na Grama, na Baronesa, todos esses condomínios que hoje a gente tem uma presença forte, a gente tá entre as principais imobiliárias desse mercado, né, ano passado foi muito bom e esse ano também continua aí, o próximo fechamento aí, dois fechamentos pra fechar nesses condomínios, então eu acho que é uma segunda moradia. Oswagra está falando aqui, a demanda irá mudar. Exato, eu acho que vai mudar o perfil um pouco, eu acho assim, gente, as pessoas vão continuar querendo morar em São Paulo, como vai ser a demanda, vai ser um pouco diferente em termos de percepção de cada um, do que a gente vai ter em termos de, do que o cara vê como moradia de apartamento, pros filhos dele, morar um pouco mais perto das escolas, vai ser um pouquinho diferente isso no dia a dia, mas eu acho que pra esse mercado que a gente trabalha de alto padrão, já era uma tendência, tudo o que a gente está vendo agora é só aquela compra que a pessoa estava esperando, agora ela está vendo o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que é trabalho de função, eu estava lendo uma reportagem, não lembro agora mais, falando um pouco da recuperação do mercado lá fora, a velocidade de recuperação pós-coronavírus, e a gente viu que o nicho alto padrão, não está imóvel, mas como um todo, ele vem recuperando muito rápido, vem aquela curva em V, praticamente, o médio e o baixo padrão estão sofrendo mais para voltar. Então, acho que com os coronavírus, se a gente seguir a mesma tendência, a gente vai ver uma retomada rápida do alto padrão. Pelo menos eu vou ficar acontecendo aqui, por exemplo. Eu também vejo, doutorão. É assim, e no Brasil, como a gente tem um mercado, o mercado de alto padrão, ele ainda é um mercado que estava se estruturando, principalmente dos bairros que a gente trabalha, que a gente fala de América, Europa, o Itaim, Vila Nova, Alto de Pinheiros, etc. São mercados que são novos, que a gente tem a oferta ainda de casas novas ou para reformas que estão acontecendo, ou dos apartamentos, também os lançamentos estavam acontecendo junto. A gente tem a questão da taxa de juros, que é uma coisa que a gente, que às vezes parece bobo, mas a gente vai ter essa migração que a pessoa começa a fazer uma conta que a alocação, o valor de alocação começa a ficar muito similar ao valor de financiamento. Então a gente vai ter também esse mundo da pessoa que vai entrar para o alto padrão. A gente já viu isso ano passado, Túlio, várias das nossas vendas de padrão alto com o ticket médio até acima de 5 milhões financiadas. Então a gente, eu acho que isso é uma tendência que vai continuar. Então eles vão rever, você pode rever agora em termos de gasto, às vezes a parcela mensal do financiamento começa a mudar. Surgir essa categoria nova que a gente também da turma da TEC, de TEC, desse cliente novo, que é o cliente de tecnologia, das empresas de tecnologia que tem um perfil diferente de casa que agora vai, que é o futuro, eu estava vendo, hoje é muito engraçado porque você vê que as ações, as ações de segurança da crise de 2008 eram empresas de petróleo, General Electric, Coca-Cola e etc. E agora nessa crise os fundos foram procurar Google, Facebook, Apple, são as empresas seguras para esse momento. Zoom? O Zoom? Exatamente, o Zoom. Então as empresas referências de segurança nesse momento são empresas de tecnologia. Então eu estava até vendo muito, o Lapoyen perguntou aqui da parte de... Corporativa, né? A gente está vendo muito, vai ter muito essa migração, obviamente vai continuar os ambientes, mas muito com essa ideia de home office, que é uma coisa, não precisa ser que seja um home office 100%, mas talvez com sexta-feiras em casa e... Olha, vai acabar a live aqui, temos 25 segundos. Outra live? Pelo menos para falar calma, a gente começa uma nova, pô, a gente está em casa, Tulio, tomando uma, começa uma nova, a gente fica mais 20 minutos lá. Tá bom, a gente, para quem não... Então vamos falar um tchau, mas a gente abre uma nova para a gente finalizar. Abraço a todos para quem não participa mais. Obrigado, gente.